e os coleiro e papacapim pardo estão todos já ficando né pintado coloquei hoje aqui para tomar um banho de sol tomar o banho de sol tomar o banho de banheira cada um tomou umas duas três vezes o banho de banheira olha só como ficou bonita a plumagem lisinha só pode ver que tá meio arrepiado porque estão mudando estão numa muda violenta olha só esse aqui ó isso aqui já dá para ver ó papacapim peito branco ele é bem pardão pessoal aqui na imagem representa que ele é mais velho um pouco né mas não é bem pardão dá uma olhada nessa fêmea que linda olha a cor dessa fêmea o que que é isso Devanir uma fêmea de colher laranjeiro olha o laranjeiro que está ali ó olha essa coisinha linda olha o laranjeiro o laranjeiro ele você já tem como ver que ele vai ficar bem laranja mesmo tom laranja porque no local que era para ser branco é o tom laranja como diferenciar um filhote laranjeiro do colher de gola vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo ó aquele ali é o colher de gola ó tá vendo esse do lado direito aí é um colher de gola é peito branco que é o colher o bico laranjeiro e o colher o laranjeiro qual que é a diferença o bico é bico de chumbo tá é o bico azul como se fala bico manteiga você pode ver que o bico dele vai ficar azulzinho ó ele é bem escuro mas já tá ficando azul e aonde era para ser branco é laranja o poder mas você não tá bem laranja ainda que ele fez uma muda só ele nem enxugou a muda ainda ele tá mudando e assim que ele secar a muda mesmo que ele tiver com a plumagem bonita já vai pegar um tom bacana e quando chegar na época da muda que ele vai fazer aquela muda para coloração final aí vai vir aquele tom forte sabe aquele aquela cor do laranjeiro mesmo os dois um pertinho do outro para vocês diferenciar aí o laranjeiro é esse primeiro e o do fundo é o colher de gola a diferença do bico ó tão vendo o bico daquele lá por trás do laranjeiro você pode ver que é bico amarelo olha lá o biqueirinho amarelo tá vendo o laranjeiro não o laranjeiro já é bico azul o laranjeiro olha lá o bico azul vocês ouviram um cortinho de canto aí e sai qual que deu esse daí ó que você tá vendo ó é um papacapim isso aqui também ó aí ó olha ela já pretejando embaixo do biquinho dele e esse canta já pessoal já tem alguns aqui que já tá dando o bico e quantos colheiros que estão aqui aqui que vocês estão contando os crachá um dois três quatro cinco seis sete oito oito crachá tem oito colheiros quatro macho e quatro fêmea tem um casal de coleiro laranjeiro que é esse daqui e aquela fêmea aqui dali ó escura que só ela aí ó aí ela querendo pegar o rabo dele é um casal aí tem um casal de coleiro de gola um casalzinho de coleiro de gola coleiro de gola tá ali ó ó o tui tui galera vocês ouviu tui tui purim esse tui tui pegando o encarte tá que aí vamos ver se não vai sair tem uma cobrinha aqui em casa uma hora coleirinho cantando curtinho igual encarte pode ter certeza que uma hora sai viu tui 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 olha que coisinha linda é ou não é galera vamos tui tui e vamos cantar mais quer ver e vamos cantar mais estão junto com as femininas aqui tá um manejo de comunidade e eu não gosto de deixar eles abertos tá pessoal que eu gosto de deixar pegar o canto primeiro para depois abrir hoje tá aberto porque porque eu coloquei para tomar o banho de sol né e o banho de banheira então eles ficaram o dia inteirinho praticamente aberto porque o sol tava super agradável não tava quente então Deus sabe para administrar eles tomando banho de sol o dia todo aí ó e e como banho de banheira aí que eu faço agora agora eles vai ficar ali mais ou menos uma semana sem tomar o banho de sol mas aí passa uns dias já coloco para tomar de novo banho de sol e banho de banheira porque tem pessoal que tomar sol os bichinhos né na natureza eles ficam mais tempo no sol do que na sombra sem dúvida né mas quando tá pegando o canto eu gosto de deixar quietinho no encarte para poder se concentrar bem mesmo para pegar o canto legal para ficar top e esses aqui vai ficar top viu e na temporada passada o que que eu fiz eu deixei só os machos junto na temporada passada agora nessa temporada eu tô deixando os casal tô deixando os casalzinho formado né os irmãos são irmão na verdade nem casal é são os irmão então tem um casal de colher de gola tem um casal de colher o laranjeiro tem um casal de papacapim e um casal de colher o baiano tem um de cada espécie aí pessoal juntos todos eles e aqui bonitinho laranjeira junto com o colher de gola ou aí você vê a diferença das cores muda bastante pessoal muda muito bom e esse aqui não vai ser taquari não hein vai ser um verdadeiro laranjeiro poder ver que taquari pô quer deixar o doido taquari pessoal é quando você pega um coleiro laranjeiro um macho vamos falar assim de coleiro laranjeiro e você cruza com a fêmea de gola uma fêmea comum do peito branco né aí que acontece sai um coleiro laranjeiro mas com a uma coloração bem clara que se torna um mestiço como se fosse um mestiço mas não é um mestiço né galera se torna aí um taquari entendeu quer ver esse canta? canta filho canta 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 cadê o baianinho que tá mais forte aqui que tá dando a entradinha a esse aqui ó ele tá muito aqui embaixo aqui ó que agora o horário horário já tá meio tarde mas isso aqui dá umas pancadinhas já da hora já eita eita tui 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 tchetchel tui 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 tchetchel purim 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 e pega rápido né e tudo pardo novinho galera tudo pardo dessa temporada desse ano é pardo de março pra abril março abril todos eles dessa época olha tui 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 tchetchel muitos vai falar pô devanir não é tui tui não segue o canal deixa o link o sininho ativado daqui uns dias a gente mostra pra ver se é ou não é é um tui tui puro só tá faltando limpar esse um que já tá dando essa entradinha se a gente pegar e fibrar ele demais ele estoura com essa voz que tá aí por isso que não é bom deixar fibrar muito é bom deixar quietinho no encarte limpar o canto pra depois começar a abrir porque se ficar abrindo demais aí ele estoura o canto do jeito que vocês estão vendo aí vocês estão vendo quem é? agora deu pra ver né olha aí ó quem que é o carinha aí ó é o que menos tá parecendo macho né você pode ver que só tem a pintinha abaixo do bico é um coleirinho baiano esse aqui vai ser nigricoles ou pode acontecer também de ser um peito branco eu ainda tô na dúvida se ele vai ser peito branco ou se vai ser peito amarelo porque o pai né é peito branco e a mãe é peito amarelo então tô na dúvida ainda não sei o que vai dar não sinceridade mas vou aguardar um pouquinho mais pra ver pra poder arriscar deixa aí as suas opiniões galera esse aqui ó esse primeiro aí ó ó esse aqui tá agitadinho aí ó se vai ser peito amarelo ou peito branco vocês aí que são do nordeste que conhecem mais né coleiro baiano do que eu porque eu sou mais aqui né criação de coleiro de gola coleiro baiano se eu bater o olho assim eu espero ficar com o peito branco igual tá aquele ali ó olha lá tá aquele ali ó já ficou com o peito branco então esse aqui a gente já viu ó esse vai ser peito branco mas esse era difícil não ser peito branco né porque o pai dele é peito branco e a mãe também olha ele bravo viu ele bravo ele tá querendo ser o dominante pra gente ele tá tocando o outro lá de baixo pula pra cima desce pra baixo e vai cantar mais ainda antes de escurecer antes de escurecer ele vai mandar mais canta ó quer ver mandar olha olha que pardinha invocada cara vai cantar quer ver bora bora vamos cantar vamos qual que é a alimentação pessoal que eu não deixo faltar pra eles nessas duas unhas que é essa e aquela eu gosto de colocar a Savor Diet da Biotron eu coloco nas unhas é uma papa úmida você pode fornecer tanto úmida quanto seca eu coloco úmida não sobra nada eles chegam a lustrar o comedouro não sobra nada dentro do comedor vocês ficam bobos de ver não sobra nada eles comem tudo aí tem né aqui nessa unha farinhada farinhada que eu uso pra pôr aqui ó farinhada auto performance tem aqui ó olha lá a outra tá aqui lá dentro lá tem galera ó uma estrusada da Selecta aquela colorida aquela outra ao lado é areia mineral areia mineral no coxo onde está comendo ali no coxo mistura para coleiro auto performance isso come de gosto do lado de cá ali nos coxinhos do lado direito está a estrusada da Selecta SR200 e do lado esquerdo a estrusada da Selecta natural água troco aí todo dia estou deixando um bebedouro só para todos esses passarinhos então eu troco água todo dia né água mineral a gente sempre pega água do poço é e bastante banho de sol né um banho de banheira e não deixar pegar corrente de vento gelada cuidar mesmo das crianças né um vez em quando eu coloco uma vitamina também na água para eles tomarem eu gosto de dar já forneci para eles nessa temporada seta forte antes né quando eles eram mais novinhos seta filhotes e logo logo eu forneço de novo né um outro medicamento aí para reforçar mesmo para poder se acabar de estourar o canto seta canto aí sai de baixo já sai tudo cantando já né estão bem cuidados bem nutrido e passarinho bem cuidado bem nutrido eles estão felizes estando felizes é só canto que voa canto que eles mandam para cima então galera esse aí é os coleiros tá quis mostrar para vocês para vocês acompanhar como que eles estão estão super bonito tá já estão cantando como vocês podem ouvir aí já tem coleiro dando tui tui pena que no vídeo não deu para gravar o peito branco que é o que está mais adiantado no canto é aquele ali esse aqui é o que está mais adiantado ele não cantou para vocês verem olha que lindo que estão vou mostrar eles por aqui bom que eles são mansinhos ficam aqui perto da gente aqui no fundo né então ficaram todos mansinhos 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 top 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 de linha olha que lindo eles vão pertinho do olho estou torcendo para aquele outro ser do peito amarelo vamos ver se ele cantar esse aí da esquerda aí vocês vão ver um cantinho bonito ele já mostra tui tui já quase limpo já vamos ver se tiver um coleirinho que chamar ali é zindoida é difícil essa hora aqui que está quase para escurecer é difícil olha está querendo sair os tui tui aí e vocês vão ver o pessoal que vai ser tudo canto curtinho porque está ouvindo o encarte do tui tui alcantara vai ser tudo canto curtinho é isso aí galera parece que não no celular ainda mostra que está bem claro mas para mim aqui já está quase escuro está na hora de guardar as crianças para eles não tomar essa friagem que estamos ainda no inverno fazendo essa filmagem e vamos aguardar vamos aguardar mais uns dias para eles limpar mais o canto assim que limpar um pouquinho mais eu trago mais um vídeo aí para vocês acompanhar a evolução do encarte do coleiro fresh nos pardinhos aquele forte abraço mesmo a todos não esqueçam de sempre deixar aquele like para ajudar a fortalecer quem não é inscrito se inscrever deixar o sininho ativado sempre em todas para você não perder nenhuma notificação segue o canal do Criatório Alcântara no Instagram que lá eu estou postando os stories do dia a dia dos coleiros ou uma coisa ou outra sempre eu posto lá acompanha mesmo aí o canal do Criatório Alcântara valeu galera é nóis até o nosso próximo vídeo do Criatório Alcântara do Criatório Alcântara do Criatório Alcântara Obrigado.